É isso aí galera, vamos pro rolê pô, valeu Márcio Vambora pro rolê aí ó, duas Hornet, uma CB300, duas Twister e a Bandida Vamos no moto almoço na casa do Brother Durley, valeu galera, vambora Hoje tá osso Bora lá galera, tô com probleminha na luz ali, ela tá com mau contato Vamos chegar lá, vamos tentar arrumar esse problema aí Acontece, imprevisto acontece né Só um mau contato na lâmpada ali Vamos tentar arrumar esse problema aí Vamos ali em Santa Helena, Paraná, na casa do nosso Brother Durley, da Hornet O Brother convidou nós pro almoço na casa dele aí Vamos lá aproveitar com o tempo que colaborou hoje né Vamos lá almoçar com o nosso Brother Galerinha em peso lá Isso aí, acompanha nós aí galera, valeu Hoje tá osso galera, olha o que nós tem ali, Hornetão carburado velho Seus malas O parça Kevin tá na garuba dele ali ó, Hornetão tá em recuperação ainda Ah, foi bom, vamos dar uma cilhadinha com essa Hornet aí, vambora Vamos tomar palma e beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal. You're mine, 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 mine. Tchau, tchau. 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 Tchau. Caralho, moleque. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse cara é doido mesmo Aí sim Mete o pau Bora lá, que Deus abençoe a nossa volta Deixa nada de mal pra você conosco Amém? Amém Tempinho tá se armando pra chover É isso aí galera Pega o nós Isso aí galera Dá aquela fortalecida pra nós aí Deixa seu like Se inscreve no canal aí gente Vamos fazer crescer esse canal aí galera Filmamos toda a região aí Tô lezinho sadio com a galera É nóis Olha o grau amor Tá piscando? Tá gravando Jumar Tô lezinho demais Tô lezinho demais Vamos esperar lá Seguei galer, eu mais espero a galera chegai Olha a chuva Puta merda Guarda a câmera senão vai molhar